Tudo bem, Gatito? Tudo bem. Queria que você falasse um pouquinho, então, como é que está começando essa temporada de 2019 para você. Surgiram algumas sondagens de clubes atrás de você. O Flamengo chegou a conversar com você, São Paulo, Grêmio. Mas você decidiu realmente ficar no Botafogo. Como é que começa esse 2019 para você? Bom, muito bem. Realmente feliz. Primeiramente porque já conheço o clube. Então, cada vez mais adaptado ao Botafogo. Isso me dá uma tranquilidade, né? Mas que nada, estou feliz aqui dentro do clube. A pré-temporada está sendo muito boa para a gente. Estamos fazendo uns trabalhos muito bons. Também já misturando com um pouco da parte tática, por causa que a gente não tem muito tempo de trabalho. E os treinos estão sendo muito intensos também. Então, eu particularmente estou gostando bastante. E os companheiros novos também que chegaram estão se adaptando muito bem. Assim como você também falou, teve uma sondagem de vários clubes, né? Mas sempre falei que minha cabeça está no Botafogo. Se fosse algo bem interessante para o Botafogo e para mim, claro que seria diferente. Mas, por enquanto, minha cabeça sempre está aqui. Estou feliz dentro do clube. E isso é o mais importante. Desde que você chegou, você tinha que lidar com o peso, uma pressão, que era ter o Jefferson ali no banco de reservas. Aí você pensou, né? Pô, 2019 vai estar mais tranquilo. Jefferson se aposentou, mas aí chega Diego Cavalieri. Então, a vida não é fácil, né, Gatito? Não, não, acho que isso é muito bom, né? Para mim e para o clube, por causa que a gente tem um grande companheiro hoje em dia, que é o Cavalieri, um grande goleiro, muita experiência, jogou fora do país por muitos anos, ganhou muitos títulos também aqui no Brasil. Então, ele chega para somar. Estou vendo que ele é um grande companheiro também, isso vai ajudar no dia a dia. E essa competência ali, acho que é muito boa, é saudável, é de dois profissionais também, conjuntos do Diego, que está com a gente, né? Então, acho que isso deixa mais forte a gente e ajuda a melhorar o dia a dia. Ano passado você teve uma lesão bem séria, né? Muito tempo se recuperando. E queria que você falasse assim, como é que foi 2018 para você? Se foi bom, se foi ruim, o que ficou para trás? E o que você mais quer esse ano que você não conseguiu realizar no ano passado? Bom, ano passado eu acho que foi um ano... Começou bem, né? Por causa que a gente saiu campeão do Campeonato Carioca. Depois eu tive a lesão que me deixou por muito tempo fora do brasileiro, mas do jeito que eu acabei o ano jogando, depois de tantos meses, e mantendo o mesmo nível que quando eu tinha saído pela lesão, então isso me deixou bastante tranquilo e feliz, né? Feliz por como foi o meu ano. O meu primeiro título aqui no Brasil, que foi o Carioca, e depois também, como eu falei, continuei mantendo o meu nível, mesmo depois de tantos meses fora dos campos. Então, acho que foi um bom ano para mim, considero assim. Gatito, bom dia, tudo bem? Bom dia. Conta para a gente como é que foi essa sua saída do treino, né? Que você estava sentindo ali, o que passou na sua cabeça, e agora, como é que foi a avaliação ali no vestiário? Não, foi nada demais. O que acontece é que ontem a gente teve um treino muito intenso, né? E eu já tinha falado para o nosso treinador de goleiro, o Flávio, que por aí se eu sentia um pouco cansado já as pernas, eu pediria para ele sair. Por isso que eu optei sair um pouquinho antes do treino já, para não carregar mais, porque à tarde tem mais treino, outro treino para a gente, então eu pedi para descansar um pouquinho mais. Só foi isso. Mais um susto, assim? Não, não foi nem susto, foi somente eu pedir para ele, que já dava para mim, por hoje já estava bom, então eu pedi para sair. O pessoal pegando pesado, né, claro, esse início de temporada, e pelo tempo que você ficou fora também, né, aquele jogo contra o Corinthians, você atuou muito bem, foi decisivo, você obviamente não quer passar pelo que você passou no ano passado, né, de lesão, de ficar parado. Sim, acho que nenhum jogador gosta de passar pela situação de ficar parado, ficar fora dos jogos, então, tomara que esse ano seja um ano bem tranquilo nessa situação para mim, que é onde eu consiga ter boa sequência durante todo o ano, mantendo uma regularidade muito boa, e isso me deixaria bastante feliz também. Gatito, tudo bem aqui? Tudo bem. É, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as mudanças no time, do Botafogo para 2019, acaba sendo natural mudanças, mas, se está aqui a saída do Matheus Fernandes, do Lindoso, do Igor Rabelo, e também as chegadas dos jogadores que estão aqui, tem o Ferrares, chegou o zagueiro, o Gabriel, e outros mais, Alex Santana, o que que muda no Botafogo com essas saídas, o que que o Botafogo perde, e o que que já deu para perceber que o Botafogo pode ganhar com essa chegada desses atletas? Bom, a gente perdeu grandes atletas, assim como bem você tinha citado, também a gente perdeu o Eric, um cara que marcou uma diferença bem grande lá na frente, mas os companheiros que chegaram hoje em dia, a maioria foram destaque, o Alex Santana foi destaque no Paraná, foi um grande jogador, o Alain, a gente já percebeu que é um jogador bem dinâmico, um bom passe, então, o Gabriel rápido na defesa, então, acho assim, que os jogadores que chegaram bem pontuais, para o nosso grupo, eles vão ajudar bastante, o Gustavo Ferrares tem um um contra um muito bom, já percebemos isso nos treinos, então, acho que os jogadores que chegaram, eles têm que se adaptar o mais rápido possível, a gente também ajudava eles nisso, nessa adaptação, para que a gente possa ter um time muito bem equilibrado, e não sentir falta dos companheiros que saíram, porque já estão acostumados com a gente que a gente joga, então, ajudar eles a se adaptarem, e a entenderem o nosso estilo de jogo, para que a gente consiga ter um bom ano. Dá para buscar o bicampeonato carioca? Dá, acho que o Botafogo sempre tem que estar buscando títulos, pela grandeza do clube, acho que todo mundo vai estar de olho nesse ano da gente, ano passado, as pessoas por aí não acharam que a gente chegaria na final, mas chegamos, então, acho que esse ano vamos ter um pouquinho mais de cuidado com a gente. Para fechar da minha parte, o Zé Ricardo tem contrato só até o final do Carioca, e o Botafogo já procurou ele, quer a permanência, ano passado foi um ano que o Botafogo teve quatro treinadores, e isso, de alguma forma, atrapalhou, sim, o desempenho nas competições. O quanto é importante essa permanência do Zé Ricardo, ele estender esse contrato, permanecer, e não ter tanta rotatividade no comando? Seria muito bom para a gente, por causa que ele já conhece o grupo, é um grande treinador, a gente gosta do trabalho dele, do método de trabalho dele também, e então, seria muito bom que ele ficasse o mais tempo possível com a gente, sabemos que não é fácil, também se vier uma proposta boa para ele, nós sempre queremos o melhor para nossos treinadores, assim também como nossos companheiros, mas, facilita a vida dos jogadores, passa mais confiança para a gente, um treinador que já nos conhece, já sabe o que tem que nos pedir, e até onde pode nos pedir, então, seria muito bom a continuidade dele. Bom dia, Gatito, hoje, você é um dos jogadores mais experientes do elenco, e também com quem a torcida mais se identifica, queria que você falasse um pouco sobre essa liderança, e também, como que essa sua experiência, essa sua liderança, pode ajudar também, os jogadores mais jovens do elenco, a gente estava falando com o Ellerson aqui mais cedo, além dele, tem outros jogadores que subiram da base, como que você tenta ajudar esses meninos? Bom, no dia a dia, eu acho que a maneira de ajudar eles é no dia a dia, falando com eles, também explicando para eles que, que eles têm que jogar do jeito que eles gostam, não porque, eles escutam outro companheiro gritando, eles têm que mudar as decisões deles dentro do campo, acho que eles têm que ter suas próprias decisões, e desse jeito que a gente pode ajudar eles, se bem, se eles já estão aqui no grupo, no profissional, é porque eles têm qualidade, eles têm também bastante personalidade, que eu percebi nos treinamentos, desde o ano passado, e desse jeito, eu sou bem tranquilo, então, quando eu percebo alguma coisa, por aí eu fico de perto, e falo com eles, mas, mas acho que essa é a minha maneira, meu jeito. Gatito, bom dia, tudo bem? Bom dia. Te perguntar, em relação à saída do Jefferson, assim, um jogador muito identificado, acabou que no período da lesão, vocês ficaram com uma amizade mais legal ainda, que estavam conversando muito, e tudo mais, eu te pergunto, depois de você ver, um cara que se tornou o terceiro jogador, que mais vestiu a camisa do Botafogo, um ídolo, sem precedentes, quer dizer, precedentes, mas assim, um ídolo diferente, você espera, talvez repetir essa trajetória, assim, porque você teve, como a Ana tinha citado, você teve proposta oficial do Grêmio, aliás, o contato oficial do Grêmio, Flamengo sondou, teu pensamento, talvez, é ficar a raiz aqui mesmo, e se tornar um ídolo do tamanho do Jefferson, talvez? Bom, eu acho que, não sei se vai ser do tamanho do Jefferson, por tanto que ele tem muitos anos aqui dentro do clube, mas sim, eu gostaria de fazer uma linda história aqui dentro do Botafogo, do jeito que ele fez, eu acho que essas histórias bonitas do futebol, devem ser copiadas, são coisas boas, então, eu gostaria sim, eu sou feliz hoje em dia aqui no Botafogo, estou feliz, como falei anteriormente, minha mente sempre foi continuar aqui no Botafogo, sei que teve sondagem, mas, foram sondagens, e como eu falo, se não for uma coisa que seja bom para o meu clube, para o Botafogo hoje em dia, eu acho difícil sair daqui, sim, o que eu gostaria de ter, como teve o Jefferson muitos anos, é a boa regularidade que ele teve, e acho que uma coisa assim que eu gostaria de ter, e aqui dentro do clube buscar títulos, eu quero conquistar títulos, eu acho que essa vai ser minha maneira bonita de entrar na história do clube. Bom dia, Gatito. Bom dia. No domingo o Botafogo fez o primeiro jogo treino no ano, que foi a primeira experiência já para dar um ritmo de jogo, que foi contra o Madureira, que acabou sendo a derrota por 9 a 0. Queria que você comentasse sobre o desempenho da equipe no jogo treino, se o Zé Ricardo já fez muitos testes no jogo treino, visando o esquema da estreia domingo contra o Cabo Finense. Bom, o primeiro jogo nosso foi agora, eu acho que foi mais tranquilo, por causa que a gente tinha pouco dia de treinamento, então foi um teste mais, bem de treino mesmo, tanto que a gente jogou só 40 minutos, acho que nessa semana a gente deveria ter outro treino, que acho que vai ter, e que se seria uma coisa mais séria, vamos dizer assim, porque já fica perto do jogo. Então, esse primeiro teste, eu sei que o resultado não valia nada, então foi mais tranquilo, foi mais um treino realmente para a gente, somar minutos, a gente não tinha feito 11 contra 11 ainda, em nenhum dos dias, então foi nosso primeiro teste, e como eu falei, foi um treino praticamente para a gente. Gatito, você vai começar agora a sua terceira temporada pelo Botafogo, e você está mandando bem no português, hein? Quase não tem mais sotaque, está arrebentando. Eu achei que estava mais travado, eu achei que depois das férias voltei meio travadinho com o português, mas sim, cada vez estou melhorando o meu português. Está quase um brasileiro já, né? Quase, quase, quase. Gosta de ser carioca também? O que tem no Rio que você gosta bastante? Eu gosto muito aqui do Brasil, né? Tanto que nas minhas férias eu voltei para o meu país, mas eu voltei para o Brasil de novo de férias, então dá para ver que eu gosto bastante, assim como você falou, acho que não muitas pessoas percebem o meu sotaque, eu procuro também de melhorar o dia a dia meu português, as gírias também do brasileiro, eu gosto de pegar bastante, então nem o taxista hoje em dia consegue me driblar, mas... Fala uma gíria aí, que você... Bem carioca, sabe? Fala alguma gíria? É... Sinistro. Sinistro. Tá bom, tá bom. Até com... Gatito, sobre o Campeonato Carioca, né? Porque o Botafogo entra como... Para defender o título, aumenta ainda mais a responsabilidade ou não? Por exemplo, o Flamengo pelo investimento teria mais obrigação, assim, de... Não, acho que como usa o time grande aqui do Rio de Janeiro, sempre estamos com essa pressão de cima, né? De ser protagonista no Campeonato Carioca. Eu acho que isso até é bom para a gente, para já começar o ano focado 100% e começar o ano já também com um título é muito bom, né? Então, realmente, eu particularmente gostaria de ser bicampeão de novo, então, fazer o máximo possível para trazer essa Copa para a nossa torcida. Aplausos Aplausos